Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, iniciando aqui a nossa aulinha de hoje, de um jeito aqui diferente, né? Vocês podem estar estranhando, porque eu sempre mostro para vocês a nossa peça pronta. Mas eu já vou mostrar para vocês a nossa peça de hoje. Mas antes, pessoal, eu quero falar um pouco aqui para vocês do material que nós vamos estar usando aqui no nosso trabalho. Nós vamos estar usando aqui esses barbantes, ó. Sei que vocês vão estar me perguntando se é um patrocínio. Não, não é um patrocínio. Mas eu fiz aqui a minha compra de um kit e são materiais muito bons. Então, eu vim passar aqui para vocês, né? Porque quando a gente compra um material bom para o nosso trabalho, é bom a gente vir compartilhar com as amigas. E quem sabe aí nós não conseguimos um patrocínio, né? Se nós conseguirmos, melhor ainda. Então, eu comprei aqui um kit da fábrica Crochetica. São os materiais de qualidade, muito bom. Excelente os materiais da Crochetica. E eu gostei muito, super macio. Nós vamos estar usando aqui, ó, na cor cru. O vermelho. E vou estar usando também o verde. O verde folha. Aí nós vamos estar usando aqui botões, uma tesoura, agulha de costura, linha. E a agulha que nós vamos estar usando é a 3,5. Quando nós estamos confeccionando aqui a nossa peça de hoje. Nós vamos confeccionar aqui um puxador de fogão que eu já vou mostrar para vocês a nossa peça pronta. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês o contato aqui da fábrica. Vou deixar para vocês também o Instagram da fábrica. Vocês estão indo lá conferir. A fábrica está aí com promoção. Vocês procuram aqui. Na plataforma tem várias meninas aqui que são patrocinadas pela fábrica. E elas estão fazendo vídeo falando da promoção da Crochetica. Então, vocês vão lá. Tem várias meninas. E vocês vão conseguir aí ver também no Instagram, né? A promoção lá do kit que a fábrica está proporcionando esse mês. Então, o meu eu comprei. Foi o de mês passado. E eu gostei muito. Então, agora vamos lá. Vou passar para vocês aqui. Mostrar para vocês a nossa peça pronta. E em seguida, o nosso passo a passo. Então, essa aqui é a nossa peça pronta. Essa peça que nós vamos fazer hoje. Que é um puxador de fogão ou de geladeira. Vocês podem fazer maior ou menor. Isso aqui é para o fogão de quatro bocas. Mas vocês podem aumentar. Então, vamos lá começar. Vou iniciar aqui. Fazendo aqui 34 correntinhas. Feito aqui as 34 correntinhas. Eu vou segurar aqui. Vou fazer mais três para virar. Feito as três correntinhas. Eu volto aqui e já faço um ponto alto. E agora eu sigo trabalhando um ponto alto dentro de cada correntinha. Quando chegar no final, a gente vai ter um total de 35 pontos altos. Chegando aqui no final, 35 pontos altos. Agora eu vou trabalhar aqui três correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou fazer dois pontos altos, um em cada ponto. Que é aqui com um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um aqui e vou no próximo. E essa vai ser a sequência agora. Fazer bloquinho de três pontos altos. Separado por uma correntinha. E pular um ponto alto da base. Fiz os três, faço uma correntinha, pulo um na base e vou aqui. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Já fiz aqui meus três pontos altos. E aqui a gente tá com nove. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então vai ser assim agora. Só repetição. A gente vai fazer 14 carreiras. Contando com essas duas. Que foi essa aqui de ponto alto fechado e essa aqui de bloquinho. Então a gente vai fazer 14 carreiras. Agora é só repetição. Faço aqui três correntinhas. Viro o trabalho. E já faço um ponto alto em cada ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui em cima do bloquinho e faço um ponto alto pra cada ponto. E é finalizando uma carreira e começando outra. Quando eu fizer aqui as minhas 14 carreiras. Aí eu volto com vocês. Aqui eu cheguei ao final das minhas 14 carreiras. Contando com essa aqui. Até essa aqui. Então aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar. Agora aqui eu já vou fazer uns nozinhos prendendo esse fio aqui. E vou fazer as folhinhas. Depois a gente vai trabalhar mais três carreiras com o barbante cru. Mas primeiro a gente vai trabalhar as folhas. Agora aqui com o meu barbante verde. Eu vou dar uma laçada aqui inicial. Vou vir aqui no meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Vou entrando do meio. E vou começar a trabalhar aqui as minhas folhas. Calma aí. Aperto aqui. Entro aqui no ponto alto do meio. Faço aqui um ponto baixo. Aí aperto. E vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Mais duas de separação. Então aqui eu fiz cinco correntinhas. Laço, venho aqui no mesmo lugar. E vou fazer um ponto alto. Desse jeito. Agora eu não faço nenhuma correntinha de separação. Laço. Eu aqui, ó. Nesses três pontos altos aqui no do meio. Eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Calma assim. Laço. Vou lá no próximo bloquinho, no ponto alto do meio. E faço mais um vezinho. Então aqui eu trabalhei em cima de cada bloquinho desse. Um vezinho. Chegou ao final. Tô aqui, ó. Com nove vezinho desse. Agora a gente vai virar o trabalho. Fica mais fácil pra gente assim, ó. Com a frente aqui pra gente. Vamos trabalhar as folhinhas. Então eu vou entrar aqui no primeiro. E nesse aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a minha linha. E aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. Eu vou começar a trabalhar a minha folha. Vou segurar assim, ó. Fica mais fácil. Venho aqui por cima. Entro aqui, ó. Nesse ponto alto. Laço ele. Viro assim, ó. E vou trabalhar aqui. Três pontos altos. Fiz um. Dois. E três pontos altos. Laço minha linha. Vou abrir aqui pra vocês. Venho aqui, ó. Nesse meinho. Nesse meio aqui. Vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Volto, laço as duas argolinhas do ponto. E vou fazer um ponto baixo. Agora eu laço. Venho aqui no mesmo lugar. E faço mais um ponto alto. Vem aqui o primeiro lado da minha folha. Laço a minha linha. Venho aqui, ó. E faço três pontos altos. Dois. E três. Feito três pontos altos. Eu venho nesse vezinho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou virar pra vocês verem. Tá pronta aqui a primeira folha. Então, aqui foi o ponto baixo. Aqui já vai ser a folha. Então, fiz o ponto baixo. Laço. Venho aqui, ó. Entro. E vou trabalhar três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Laço. Venho aqui no meio do vezinho. Pegando lá na base. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Volto aqui. Pega as duas argolas do ponto. Faço um ponto baixo. Formando picô. Volto no mesmo lugar. E faço um ponto alto. Agora, eu laço. Venho aqui, ó. Nesse outro ponto alto aqui, ó. Do vezinho. Faço três pontos altos. Finalizando aqui a minha folha. Dois. E três. Aí, venho nesse próximo vezinho aqui. Faço um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Agora, eu vou continuar. E lá no final, eu volto com vocês. Fiz o ponto baixo nesse vezinho. Nesse próximo aqui, já vai ser a folha. Então, já começo fazendo aqui os três pontos altos. Cheguei aqui no final. Fiz a minha última folhinha. E esse último vezinho vai ser o ponto baixo. Aqui a gente começou com o ponto baixo. Aqui finaliza com o ponto baixo. E a gente fica aqui com essas quatro folhinhas. Então, aqui eu já vou entrar nesse vezinho. Fazer o ponto baixo. Fazer uma correntinha e já vou cortar. E a gente vai fazer o arremate aqui desse barbante. Aí, a gente vem aqui, ó. Faz assim, ó. Arrumar aqui a folhinha. Fica assim. Agora, eu vou arrematar aqui esse barbante e volto pra gente fazer as nossas florzinhas e continuar o nosso trabalho. Aqui eu já fiz o arremate do meu fio e agora a gente vai trabalhar as florzinhas. Vou deixar aqui um pedaço aqui pra mim depois fazer o arremate. Vou fazer assim. Então, a gente vai vir aqui, ó. No ponto baixo. E vai prender aqui o barbante. Eu entro e faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. Feito o ponto baixo aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Não é essa ponta aqui, é essa. Essa aqui é a ponta que a gente vai fazer o arremate. Então, duas correntinhas. Vem aqui no meio. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar as minhas florzinhas em ponto baixo. Mas, vocês podem fazer ponto alto se vocês quiserem. Aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo. Então, fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz aqui as dez correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Então, eu faço três pontos baixos. Dentro de cada correntinha. Até chegar na minha última correntinha. Dois. E três. Só entro na correntinha e faço três pontos baixos. Tá vendo? Ela já vai enrolando. E assim, eu vou fazendo até chegar na minha última correntinha. Fazendo três pontos baixos. Cheguei na minha última correntinha aqui, ó. Já fiz três pontos baixos. E a minha florzinha já rolou. Aí, aqui no mesmo lugar. Quando eu fiz o ponto baixo pra iniciar. Vou fazer o ponto baixo. Finalizar a minha florzinha. Assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Entre uma folha e outra. Nesse ponto baixo. Faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui. Um ponto baixo. Agora, eu já faço as dez correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E volto fazendo pontos baixos. E assim, eu vou fazer até o final. Se eu tenho cinco folhas, eu vou ficar com cinco florzinhas. Volto fazendo aqui três pontos baixos. Dentro de cada correntinha. Cheguei aqui no final. Fiz aqui a minha última florzinha. Então, aqui eu venho, faço o ponto baixo. Faço as duas correntinhas. E venho aqui, ó. No ponto baixo que a gente iniciou. Vou procurar ele aqui. Aqui. E aqui eu faço um ponto baixo em cima dele. Uma correntinha. Aí, eu já vou cortar. Vou arrematar aqui, ó. Essas pontas aqui. E volto pra gente continuar. Então, voltei aqui, ó. Pra cada folhinha, é uma florzinha. Se você tiver cinco folhinhas, é cinco florzinhas. Aqui a gente tem quatro folhinhas. Então, é quatro florzinhas. Porque em cima de cada uma folhinha, é uma florzinha. Então, aqui a gente vai fazer uma laçada aqui, ó. Venho aqui. Nesse ponto baixo aqui, ó. Que eu fiz pra iniciar a florzinha. Vou entrar nele. Deixa eu pegar aqui essa ponta aqui do barbante. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. E três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Vira assim, ó. Depois a gente arruma ela. Vem aqui, ó. Entra e faz aqui três pontos altos. Não conta com esse. Dois. E três. Então, com isso aqui a gente tem quatro. Aí, laço. Vem aqui, ó. Eu vou entrar nesse espaço aqui, ó. Da florzinha. Tá vendo? Aqui eu vou entrar e vou fazer dois pontos altos. Faço um. E dois. Vem aqui pra essas correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. E aí, eu venho aqui e faço três pontos altos. Só no pé da florzinha, ó. Que a gente faz dois pontos altos. Aqui vai ser três. Dois e três. Laço. Vira aqui a florzinha, ó. Aí, aqui. Quando a gente fez o ponto baixo. Pra prender a florzinha, a gente faz dois pontos altos. E assim, a gente vai fazer até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, ó. Fiz os três. E em cima do ponto baixo, fiz um ponto alto. Igual aqui no início, ó. Agora aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou virar. Vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz aqui com três. Faço aqui duas correntinhas. Vou pular dois aqui. E vou repetir de novo. Três pontos altos. Um pra cada ponto. Duas correntinhas. Pulo dois. Vem aqui. Segue assim, ó. Chegar aqui no final, aí eu volto. Chegando aqui, ó. Pra fazer o último, a gente vai pular. Vou fazer aqui duas correntinhas. Até que a gente venha pulando dois. Aqui a gente vai pular um, dois, três. Vai fazer aqui os três. Um em cada ponto. Feito o último bloquinho aqui, a gente vai virar o trabalho. Assim. É que eu já vou fazer duas correntinhas. Vou entrar aqui e vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Mesmo lugar. Ficando assim. Vou trabalhar aqui uma correntinha. Vou vir aqui, ó. No meio. Vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha. Laço, venho aqui. E de novo eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vai ficando assim, ó. Aqui a gente faz uma correntinha. Venho no meio. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. E vai repetir de novo. E assim até o final. Chegou aqui no final. Eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar. E eu já volto pra gente fazer o acabamento. Com a nossa linha vermelha. Agora aqui eu vou fazer a carreira de acabamento. Vou vir aqui, ó. Fazer o fio as três correntinhas. Duas correntinhas. Laço. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Entro aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui. Ponto alto aqui. Vou fazer também um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Aqui no meio eu vou fazer ponto baixo. Duas correntinhas. Laço aqui. A gente usa a regola do ponto. Faço um ponto baixo formando um picô. Agora eu volto aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. Faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Laço a minha linha. Vou pegar agora aqui. Entra por baixo aqui, ó. Desse ponto baixo eu vou fazer um ponto alto pegando por trás. Pegando ponto baixo por trás, ó. Entro e faço um ponto alto. Não faço nem uma correntinha. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui um ponto baixo. Dois correntinhas. E vou fazer assim até o final da carreira. Fiz aqui, ó. Até no final da carreira. Agora eu vou trabalhar ponto baixo por toda a lateral. Aqui eu já entro. Já faço aqui dois pontos baixos. Eu venho aqui e faço também dois pontos baixos. Vou seguir fazendo ponto baixo. E aqui eu mostro ponto baixo. E aqui eu vou continuar. Fazendo ponto baixo por toda a volta do meu trabalho. Aqui eu faço um ponto baixo. E assim eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto. Só na lateral aqui, aqui no ponto alto, a gente faz dois pontos baixos. Agora aqui é um ponto baixo em cada ponto. Finalizei aqui, ó. Fiz um ponto baixo por toda a volta. Agora a gente vai aqui costurar os botões. É bem simples. A gente vai costurar aqui, ó. Primeira, segunda carreira aqui. Vai costurar uma aqui. E o outro aqui, ó. E vai fechar nessas duas pontas aqui, ó. Nesse último aqui. E nesse aqui, ó. Então eu vou costurar aqui. E eu já volto. Só vim aqui, ó. E costurar. Vocês usam o botão que vocês estiverem aí, ó. Então eu vou aqui costurar os meus. Costurado aqui, ó. Os dois botões. Só vim aqui, ó. E fechar. Colocar lá no seu fogão. Ou na sua geladeira. E fechar. E tá pronto aqui o nosso trabalho, ó. Com assim. E já tem esse outro aqui. Que foi a peça piloto. Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tenham entendido mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Tchau.